Então, normalmente, normalmente, você vai conversar com um familiar de dependente alcoólico, normalmente, é o que é mais comum acontecer, tá? O familiar do dependente alcoólico vai falar assim, ele é tão bom, ele é tão trabalhador, ele é tão família, tão carinhoso, é normal, tá? Tem exceções, claro, tem o dependente alcoólico que é aquele que espanca a mulher, espanca os filhos, tá? Mas eu tô falando na maioria dos casos, tá? Então, assim, ó, normalmente, o familiar do dependente alcoólico, ele vem falando daquele jeito, não, o fulano é tão bom, o problema é que ele bebe, o problema é que ele bebe. E isso é diferente do dependente químico de drogas, né? Porque o dependente químico de drogas, ele apronta tanto que a família fala o diabo dele, né? Já do dependente alcoólico, normalmente, não, né? Existe esse problema, justamente, que foi relatado aqui na casa.